Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e bom eu tô aguardando ainda aqui né o o dióxido de carbono diminuir tinha muito dióxido de carbono aqui tá isso aqui foi uma base que ficou aberto dois geyser de dióxido de carbono aí sei lá durante sei lá acho que pelo menos uns 500 ciclos ficou aberto esses dois geyser aqui de dióxido de carbono se eu não me engano eles pressurizam ali nos eu acho que nos 150 kg mais ou menos né então eu meio que saí no lucro quando eu cheguei aqui só tinha 20 kg de dióxido de carbono né por por bloco tá diminuindo né então o que que acontece cada vez mais esse esses outros gases que estão aqui na parte superior estão empurrando mais para baixo né o dióxido de carbono ele tá perdendo espaço já tá sobrando aqui só o só o cloro e é exatamente ele que eu quero né aqui em cima eles já estão construindo os painéis solares ó eu já conectei um fiozinho aqui nos painéis solares então já tô pegando aquela energia lá de cima e fiz um backup aqui de baterias porque isso aqui é eletricidade de graça então só deixar rolar né é aqui é o que é o seguinte os robôs estão fazendo o toalete aí da base né tão limpando aí o máximo que eles podem inclusive aqui eu nem coloquei para limpar porque eles já estavam às vezes ficando parados já né então eu resolvi já começar essa limpeza estão trazendo tudo aqui para o cantinho tá sendo tudo trazido aqui para esse canto aqui e depois a gente vê o que faz com todo esse material né a água está baixando né o nível da água tá baixando aqui cada vez mais eles estão levando coisa para então o fundo aqui já tá quase limpo já só tem mais esse pedaço aqui ó com itens no fundo certo então tô quase drenando tudo aqui e aí já que no episódio passado quer dizer já que alguns episódios eu comecei essa brincadeira aqui né então agora eu vou até o fim aqui nesse asteroide enquanto ele não tiver totalmente dominado eu não paro então por isso que eu já quero começar aqui é apesar que eu eu coloquei aqui para pegar os itens em prioridade 9 né deixa eu dar um zoom out aqui ó eu vou colocar os itens em prioridade 4 a limpeza dos itens da tela toda né tela inteira assim e aí eu só removo aqui ó aqui não né senão eles vão ficar pegando e colocando tudo de volta aqui ó então aqui não aí vai fazer e aí quando eles não tiverem o que fazer eles vão fazer essa tarefa de recolha de material né as laterais aqui eu já fechei para ficar igualzinho os dois lados ó né tá quadradinho aqui e nós vamos trabalhar dentro dessa área aqui com eu não sei se eu vou manter esse layout aqui tá porque depois que limpar essa parte aqui de baixo talvez eu dê uma mudada nesse layout aqui porque com certeza eu vou encaixar lírio milagroso aonde der para encaixar né mas até lá ainda vai demorar um pouquinho então vamos aproveitar que eu tenho aqui três vulcões de cobalto e eu vou começar a domar esses vulcões né então vou dar aquela limpada aqui em volta eu tirar aqui ele tá ativo esse aqui ainda né deve estar ativo e aí vão começar a dar essa limpada aqui ó dois para cada lado aqui aqui também pode tirar como aqui só tem cobalto eu acho então não vai ter por mais de qualquer maneira depois eu faço a limpeza geral né e aí eu vou colar aqui em cima a minha bpzinha aqui que é essa aqui ó já tá até no esquema e aí se faltar algum material eu trago e aqui na verdade eu posso só colar né desse jeito aqui depois eu vejo que eu faço e na verdade ela fica aqui né eu tô vacilando eu ia colocar ela aqui ó as ideia é aqui que ela fica nesse ponto vou colocar aqui que aí as escadas ficam disponíveis vão construindo tudo assim e aí o que faltar de item aqui né que já tá faltando ali ó blocos de metal que não precisa ser de as porque aqui dentro vai ter vapor eu passo o caneco do Mauro né faça assim ó pronto e aí fica tudo disponível aqui ó agora deixa essa escada aqui no meio depois eu só ajusto tudo né e vamos fazer nos demais vulcões mas eu vou colocar esse aqui em sub 9 para começar por esse aqui ó certo vai ele vai trabalhar de maneira autônoma né então ele não vai precisar tá ligado na rede para funcionar inclusive o fio que tá passando aqui é depois eu tiro ele né o mais importante é construir o o grosso aí né da da coisa e eles têm acesso a toda a parte interior com essa escada atravessando aqui no meio então eu tô tranquilo acredito que ninguém vai ficar preso aqui nesse nesse layout e aqui pode desmontar esse vulcão tá ativo né aí já até usou aqui o material que tava aqui ó já já ele vai romper e aí vai ficar muito quente essa área aqui não tem problema enquanto eles vão fazendo lá temos o outro vulcão que tá aqui né que eu vou aplicar a mesma coisa só que eu vou colocar numa sub mais baixa que ele vai ficar eu acho que é aqui né e é aqui dessa forma mas como ele não tá certo acho que eu fiz errado acho que eu coloquei errado isso aqui tá errado pô extensão Marcelo e esse bloco fica aqui ó é assim ó aí esse bloco não tava certo né tava certo e aqui eu passo o caneco do Mauro de novo aqui fiquei sobre quatro né não precisa ter pressa de fazer isso aqui mas eu preciso limpar aqui ó isso aqui precisa ser limpo né não pode ficar essas coisas aqui em cima ele tá dormente esse vulcão botar aí para analisar inclusive e vamos trazer mais um duplicante para cá para ajudar né peraí deixa eu só colar o último que tem mais um aqui ó só que isso aqui vai ser um pouquinho mais problemático né mas eu já posso colar a BP e eles já vão construir peraí deixa eu só abrir as laterais eu cancelar aqui estruturas aqui e aqui para poder acessar a parte de dentro e aqui também para poder acessar a parte de dentro dessa forma e aí o restante tudo eles conseguem construir aos poucos vamos lá vamos buscar mais um mais um candango aqui aqui falar nisso vamos ver se tem se entra mais algum duplicante aqui às vezes tem um duplicante bom aqui né é a droga as coisas cliquei de novo no resumo eu sempre clico no resumo da colônia aqui escolho um duplicante olha mimar ali já tá com os bracinhos levantado aluno lento versão a criaturas mais 12 de cozinhar ela vem com 10 de de construção olha 150 kg de cal dependendo da situação não dá para deixar passar isso aqui não viu a pena da situação é bem interessante aqui mas eu vou pegar a mesma vamos colocar aqui vamos ver quem vai ser estamos falando da Ana Paula Ana Paula Mendes colocar aninha aqui eu não sei se ela já tá na base ela tá na base se ela tiver eu troco tá peraí a Ana mas eu acho que ela não tá não Paula Mendes obrigado Ana por apoiar o canal aí por tanto tempo aí obrigado seja bem-vinda a base e tome recebe aquele comitê de boas-vindas ou não e se o jogo não consegue nem mais puxar o duplicante para dentro do jogo para dentro da base olha vem de blusinha e tudo e vazou que esperar não para ver se as abelhas ia fazer alguma coisa perfeito é quem eu vou mandar para lá como é que tá os recrutas que entraram o Rafael já gastei dois pontos então aqui agora ele vai para vestir traje depois vestir traje melhorado pronto ele já não tem mais debuff nenhum com os trajes e aí tem também o Gustavo que ele ainda por cima gosta né de vestir os trajes vamos dar o chapéu para ele o Gabriel bolfim também tá sem chapéu é mais alguém sem chapéu tem sim a Ana que acabou de entrar ela tem um ponto bom e tem que ser carregamento né depois ela vai para pilotagem e aí vai para o treinamento de traje depois ela tá livre para escolher o caminho dela quem eu vou mandar para lá e o Rafael tem menos três de construção então não o Gustavo tem 13 de Atlético Gustavo pode ir para lá em o Gustavo pode ir para lá um recruta aí bom cadê o Gustavo aqui ó Bora Gustavo eu tenho que esperar aí 300 anos ele chegar aqui enquanto ele não chega e volta para lá a gente vou completar aqui né é oito duplicantes aqui né só tem uma caminha sobrando de Buenas e o dióxido de carbono e indo embora e tem um rover morto aqui que que é isso aqui é lixo radioativo essa fumarola aqui ela está inativa ela volta em 22 ciclos e quando ela voltar ela vai voltar arregaçando né que ela fica 226 segundos soltando 300 300 gramas ali 312 gramas de cloro então vai ser bem tranquilo né e depois o meu objetivo qual que é diminuir a pressão desses outros gases que estão na parte superior despejando mesmo no espaço né e e aí transformar isso aqui no planeta cloro né esse é o objetivo tá enquanto a gente não cumprir esse objetivo nada mais poderá ser feito nessa série e aqui em cima aqui é o seguinte né é papel de parede e cadê aqui ó parede de fundo mano não adianta eu querer escolher aqui o que eu vou colocar porque a minha ideia é copiar e colar que eu não vou sair riscando isso aqui de ponta a ponta né eu vou fazer um quadrado depois vou sair colando então não adianta muito eu vou colocar o padrão mesmo o que mais aqui nesse asteroide é granito pode ser de granito vou fazer isso aqui assim ó uma área mais ou menos assim aí é uma área assim e agora eu dou uma copiada em nada somente estruturas de fundo e aí fica mais fácil de eu sair colando essa brincadeira aqui agora né porque aí eu só faço aqui só certo e aí depois eu só copio e colo aí tá vendo qual que é o problema problema é esse aqui e aí depois finaliza aqui ó e aí agora com esse aqui desse jeito eu tiro outra foto estruturas de fundo disso aqui inteiro acho que até aqui tá bom né e aí não copiou aqui ó mas eu sei que se eu clicar aqui vai pegar até o final então agora é só sair clicando e aí onde não dá para construir eu só não construo né não tem problema nenhum e ninguém aqui é obrigado a nada apesar que essa área aqui não precisa né essa área que eu posso cancelar porque ela já tem parede de fundo já mas eu vou continuar até o final depois eu só cancelar essa parte aqui de baixo aqui que não vai precisar pronto olha aí coisa linda né para quem tava reclamando que os duplicantes estavam sem trabalho nem vai ter o material para eu só construir isso aqui tudo nem vai ter deixa eu ver aqui é qual que é o material granito vamos ver o granito reservado só 119 toneladas só o reservado agora 118 coisa linda né se vira aí mano dá seus pulos aí agora tá aí conforme o material for acabando eu vou eu vou trocando tudo não tem problema não e aqui eu vou cancelar é que não eles vão vir aqui construir essa área não precisa e até aqui não precisa e opa cancela tudo e daqui para trás não precisa até aqui pelo menos não tem necessidade vou cancelar aqui também se não eles vão cortar aqui e vai acabar me atrapalhando aí ó depois eu fecho onde precisa bom por enquanto aqui tá bom vamos ver como é que tá a construção aqui do do módulo e estão usando cobaltão quente aqui que tá saindo e talvez tem alguém ficando preso aqui por falta de traje acredito que não tá faltando vidro já aqui ó porque eu gastei todo o vidro para fazer o os painéis solares então vou mandar um pouco de vidro lá do asteroide principal falar nisso não conferir se a ana já tava na base eu tenho quase certeza que eu já tinha colocado ela lá no começo mas eu posso estar errado como sempre ou ela tá aqui eu acabei de colocar é acho que não acho que eu confundi as séries porque não seria a primeira série que a ana tá é tá tranquilo não tá não obrigado ana de qualquer forma é vamos lá eu vou mandar vidro para lá vamos aqui no nosso enviador de recursos quanto de vidro eu tenho aqui eu não tenho pouco vidro aqui não acho mas eu vou mandar talvez tudo que eu tenho aqui que eu não sei que eu vou aprontar lá então é material fabricado vidro permitir uso manual 10 eu nem faço ideia de quanto de vidro eu tenho aqui mais fácil usar um bloco né para saber quanto eu tenho 77 toneladas não não vou mandar tudo mas não vou mandar tudo mesmo não tem condições nenhuma de eu mandar tudo 77 toneladas de vidro mas eu posso depois diminuir a prioridade começar a mandar um pouco de granito para lá para eles irem construir naquelas paredes de fundo já vai dando um adianto lá aqui em aquário tá tudo tranquilo né tá carregado aqui os painéis os módulos estão carregadinhos eu coloquei aqui o cabo de tungstênio agora certo e já estamos a 3970 ovos passando por aqui esse cara aqui tá descarregado porque não enviou um sinal ainda pra ou enviou e eu não é enviou e eu não e eu não lancei vacilei eu deve ter deve ter largado o jogo aberto aqui e não vi por isso que a câmera tava parada aqui agora que eu me toquei por isso que a câmera tava parada aqui que eu não ponho para pausar né eu só ponho para para direcionar a câmera para o local para saber o que eu tenho que fazer então começou a encher de ovos aqui de novo mas tá bom a minha produção fala nisso quanto que eu tô de isolante deixa eu ver aqui quanto eu tenho de isolante não deve ter muito 5.900 kg é pouco não deveria ter mais deixa eu ver quanto eu tenho de nesse planeta aqui talvez eu não tenha o material eu acho que eu vou enviar de volta os caniços que eu mandei pra lá ou talvez eu plante caniço viu né situações desesperadas exigem medidas desesperadas situações desesperadoras né exigem medidas desesperadoras por quê porque eu tenho muita água poluída disponível e os meus Drekos eles até fizeram o suficiente para base toda eles fizeram sim tá tá tranquilo mas só que eu enviei tudo acho que pra sujade não foi que eu enviei deixa eu ver se foi aqui é isso mesmo tem 980 fibra de caniço aqui acho que eu vou plantar um caniço mesmo bom antes de mais nada deixa eu desligar o vidro aqui né que eu acho que já levaram o vidro o suficiente acredito eu deixa eu fazer mais esse carregamento aí é 15 kg de vidro é sacanagem aí 630 ok posso diminuir essa prioridade aqui de volta e vamos tirar tudo aqui tirar o uso manual deixa acabar esse vidro aqui pronto pronto beleza eu já enviei o menino lá ele tá esperando aqui tá esperando o Gustavo tá aqui parado bora ai ai eu tenho preciso plantar caniço bora meu filho cadê você aí beleza ir para cá tem vidro agora tem vidro agora tem vidro chegando ali dentro eu tiro a roupa dele que ele tá protegido ali né vai pronto aí e agora eu quero que você ande até aqui só pra validar aí o traje pronto aí tá validado é vamos lá vamos voltar lá vamos gastar um pouco desse desse caniço aí acho que eu vou ir aqui ó bloco hidropônico vou descabelar aqui ó daqui é pra gastar vamos gastar água poluída de onde eu posso puxar essa água poluída provavelmente daqui ó desse sistema aqui aqui só entra água poluída certeza peraí é certeza vem daqui vem daqui certeza vem direto do geyser ok vou subir com essa água diretão aqui ó quantas pontes eu vou usar vamos lá uma duas não tem porque eu usar essa aqui aqui eu não consigo passar droga então é duas mesmo aí três quatro cinco seis sete oito foi oito ou foi nove? acho que são nove né tudo bem eu vou ter que colocar então vou contar de novo agora vamos lá uma duas pulei aqui não sei porquê três quatro cinco seis sete oito oito não foi nove não foi oito e vamos aumentar essa prioridade de construção aqui que eu não tô de brincadeira não aqui e aqui faltou um cano aqui em algum lugar onde foi aqui ó só unir na verdade não faltou o cano beleza deixa eles construírem aqui e vamos voltar em postulaco isso aqui é simples de resolver tá essas coisas que tão quebrando aqui por tá com o material errado aqui no caso cobalto é só eu desconstruir depois colar a BP original por cima os transportadores aqui o o autocoletor certo vou colocar a escada aqui por fora já e por aqui pronto como é que tá aqui fora aqui vixi maria tem trampo aqui tem trampo aqui e aí eu preciso limpar aqui agora né não tá vindo essa água aqui cruzou com algum cano aqui que não deveria ah vocês tinham dúvida aqui que isso ia acontecer deixa eu puxar esse cano pelo lado de fora pronto quando terminar eu só dou o pliers né vai ter que ter água aqui mesmo tá de qualquer maneira vocês tão presos aí não né não já ia aumentando essa prioridade de construção aqui também certo é essa escada aqui passa diretão aqui no meio acho que eu já posso revolver de ponta a ponta aqui acho que eu já posso revolver essa daqui também essas daqui também e essas daqui também o que eu vou fazer pra deixar aqui dentro do vácuo agora com esse vulcão em atividade ah tinha uma aqui também me atrapalhando desmontar esse cara aqui de cobalto não tem problema beleza bom o ideal é que eu deixe tudo isso aqui dentro no vácuo né e depois trabalhe com essa parte pra fazer isso eu precisaria de uma uma entrada aqui fazer a entrada por esse lado aqui então acabei jogando água aqui dentro sem querer cobalto não tem problema alguém estressado aqui nesse asteroide é o Pedro o Pedro é muito exigente nunca tá bom vamos ver como é que tá aqui o dióxido de carbono tá descendo tá descendo eu poderia esperar tá pra gravar esse episódio aqui mas mano é o dia que eu tenho disponível pra gravar ficar esperando as coisas no jogo acontecer pra iniciar a gravação quebra as pernas total né se for fazer isso eu tô lascado vou colocar aqui uma portinha na verdade põe eletricidade aqui né oxe o que que eu fiz aqui mano ae Marcelo boa os trilhos tudo zoneado hein o que que eu fiz aqui mano o que que é isso deixa eu puxar esse trilho aqui por fora assim pera aí desconecta aqui e desconecta aqui meu Deus do céu aí tem que desconectar aqui deixa isso aqui por enquanto pros pacotes subirem e ser largados lá em cima né isso aqui desconstrói isso aqui também depois eu refaço essa parte aqui como é que tá lá em aquádia foguete tá voltando tá indo como é que tá foguete tá indo buscar rádio raio beleza deixa eu puxar o fio aqui que eu comecei a puxar e não terminei eu deveria ter começado pelo vulcão que tá inativo com certeza agora já foi porque aí eu dreno toda essa parte interior aqui dá menos trabalho ó a cor do cobalto é bonita né cobalto líquido é muito bonito deve tá quente aqui viu mas até que não esquentou tanto não se construir esse cabo aqui humilde não construiu foi embora e dá uma limpada aqui dentro também né só loucura não fecha aqui aqui embaixo acho que já pode fechar e não ainda não vamos esperar ele ah construiu aqui a porta agora a porta não o fio agora eu posso for a porta assim certo que aí vai me dar a entrada ali dentro e eu posso drenar todo esse ar deixa eu consertar aqui o trilho aqui agora peraí é isso aqui não existe isso aqui não existe isso não isso aqui existia assim o que não existe é esse aqui aí ele isso aqui não existe nem isso e nem isso aqui aí é assim aqui eu puxo este pra cá e pronto né agora é só desconstruir uma zoninha aqui de graça falta um item aqui mas eu vou colar ele junto com os demais bom construindo aquela porta ali carregou eu já posso fazer o bloquinho aqui aqui dentro tá tudo limpo essa água não vai me atrapalhar na verdade depois ela vai acabar me ajudando e eu posso tirar esse bloco aqui pra colocar as bombas aqui dentro né pra facilitar aqui a retirada do ar aqui então vai uma bomba melhor pôr de amálgama que aqui dentro tá quente pra bexiga tá quantos graus aqui 105 tá bom 105 eu aguento posso usar essa energia posso claro é minha faço o que eu quiser e aí uma tubulação pra cada pro lado de fora e GG de alta pressão pro lado de fora e acabou deixa ficar no vácuo fecha aqui e sub 10 sub 10 sub 10 aqui é 9 aqui não se envolve não bombar o mais rápido possível esse óxido de carbono daqui eita faltou aqui faltou um bloquinho aqui como é que eles vão entrar lá pra construir Marcelo você é um gênio pronto agora eles conseguem e aqui pra eles entrarem aqui eu tenho que abrir aqui eu acho que meio ciclo essas bombas deixam aqui dentro do vácuo acredito eu posso tá errado sempre posso pronto aí tá drenando agora beleza aqui vai ficar peraí não tá ainda porque tá entrando por aqui né termina aqui meu filho alô deixa eu aumentar essa prioridade aqui e essa aqui e já fecha aqui logo também porque ninguém mais passa aqui pronto sub 10 em tudo e aí eu já ponho a próxima turbina aqui tranquilão sem medo de represárias ainda bem que eles tão pegando o cobalto que tá aqui que tá quente pra caramba né e tão levando embora eu acho que não vai ter nada aqui que vai soltar algum gás aparentemente não a outra turbina vai aqui acho que os canos já estão todos no lugar certo não porque esse cano aqui nunca existiu mas eu vou usar ele provavelmente pra jogar essa essa aguinha aqui aqui vai um resfriador o que que vai aqui um resfriador aquático que não deu pra construir ele que tinha escada na frente tá mas eu acho que eu não tenho aço pra essas coisas né vamos ver é não tem tem que mandar trazer espero que eu tenha aço no esteróide principal eu devo ter espero que eu tenha se não tiver tem alguma coisa muito errada 24 toneladas é tenho mas deveria ter mais mas tudo bem vamos levar pra lá um pouco de aço também já era esperado nessa transição de material né transição não essa transferência de material material fabricado aço sub 10 permite uso manual vamos deixar levar algumas algumas toneladas de aço pra lá umas 10 acho que tá bom a única coisa que pode interromper o meu processo de produção de aço é não ter caranguejo mas eu tenho caranguejo e tenho comida pra eles de resto tá no infinito aqui a produção aqui ó produção de ferro de ferro pra aço tá no infinito é o cal mesmo tá gargalando aí o cal tudo bem 24 toneladas dá pra brincar não é um problemão não vamos ver quanto já chegou aqui de aço 300 quilos quase 400 né 380 quilos é o ideal mesmo é que eu não jogue realmente aqui uma água uma água poluída né eles não conseguem drenar o oxigênio poluído aqui é uma impressão minha ou ele tá focado primeiro no dióxido de carbono porque tem 200 gramas de oxigênio poluído aqui que não tá se mexendo e as bombas tão ligadas deixa eu ver se ele tá puxando só o dióxido cadê aqui não tá puxando oxigênio poluído também ah agora foi vai pingar um um negócio brabo aqui não vai dar pra aquecer essas bombas tanto assim não eu acho já tá quase no vácuo bom acho que já dá pra iniciar aqui né vamos colar aqui a blueprint só colar em cima assim que ele repõe o que tá faltando certo pimba e aí ele já deixa com o material correto no caso aço aço e tudo de aço vamos pôr uma sub 9 aqui essa escada aqui nunca existiu né esse cara aqui não tá fazendo nada aqui só que eu não vou desconstruir ele não porque vai plástico se eu não me engano na construção dele né vai plástico e vai acabar zoando aqui deixa ele aqui depois eu deixo não 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 é pra fechar aqui senão como é que vocês vão construir lá dentro seu Zé Ruela as bombas estão trabalhando incansavelmente pra deixar aqui dentro do vácuo talvez eles já começaram os outros vulcões já olha lá já começaram mesmo esse aqui e esse aqui que vai dar um pouco mais de trabalho que eu ainda nem colei a BP nele e o cloro desceram esse aqui falta quanto pra entrar em erupção putz ainda falta 17 ciclos ainda pra essa fumarola voltar mas vamos ver como é que tá a temperatura geral do asteroide que era completamente gelado né vamos ver agora como é que ele tá é deu uma mudada boa né uma mudada boa aí ó rádio raios já lançou lançou automático esse jogo é maluco mano esse jogo é completamente maluco ele lançou automático eu nem sei se carregou pra falar a verdade nem sei se carregou agora já foi vamos ver pra onde ele tá bom ele tá indo pro local certo lançou automático de vez em quando ele quer trabalhar olha como o cloro vai tomando espaço caramba tá produzindo uma quantidade absurda de oxigênio poluído aqui embaixo aqui por causa da água vamos ver lá se plantou meu plantou não né se construiu a minha plantação de caniço que eu preciso ainda pôr pra plantar aqui ó construíram nada esses vagabundos caniço porque eu quero entrar na era aí do opa eu quero entrar na era do do combustível criogênico já com isolante né que é o que o tecnicamente que é o que o jogo gostaria que você fizesse né que você só produzisse os combustíveis criogênicos né criogenia quando quando você pudesse realmente trabalhar com eles né a gente que pula aí algumas etapas e acaba fazendo antes de ter o isolante mas é que o isolante é muito caro né essa isoresina aí pra produzir o isolante é muito chato de fazer no local específico o rate é muito baixo aí complica um pouco as coisas vamos ver se vai entrar mais um duplicante bastante duplicante pô tem que pegar não tem jeito temos oito de ciência vamos o Breno aqui que é um artista inexperiente eu tô precisando de mão de obra aqui mano então vai você mesmo Breno quem vai ser o Breno o último que entrou foi o Gabriel Ketchup nosso amigo o Remerson olha o Remerson das antiguona o Remerson valeu Remerson obrigado cara por continuar apoiando o canal vou até colocar o sobrenome do cara opa é Araújo aí pronto valeu Remerson obrigado cara seja bem vindo tá imprimido vai tomar uma picadinha de boa vinda de boas-vindas é aparentemente não né não ninguém mais toma picada de boas-vindas a galera ficou bilindrada tem um alerta amarelo do que acho que é o aço né quanto de aço tem lá peraí antes de parar né de repente tem duas toneladas você já construiu a parte de dentro inteira tá bom já tá bom tirar aqui o uso manual tira tudo tira a prioridade pronto o suficiente e não tá no vácuo aqui ainda passar o caneco do Mauro aqui tá quase no vácuo mas não tá no vácuo vamos ver que os gás tem aqui ainda que gases né ainda tem dióxido de carbono e oxigênio poluído em baixíssima quantidade mas tem tá quase chegando na situação de auto deletar né que é quando fica 3 microgramas ele desaparece sozinho é aqui embaixo ainda tem 100 e pouco ainda acabou fazendo bloco aqui de aço não tem problema tá esses blocos aqui em volta aqui pode ser de qualquer coisa o ideal é que não seja de alumínio é claro né que o alumínio derrete ali em 600 600 graus mas pode ser também mas você se garantir na temperatura do vapor aqui dentro deixa eu só abrir aqui que nós não conseguem construir a turbina e de resto o que que eles estão construindo nem começar é na verdade começaram sim já construíram algumas paredes de fundo aqui eu vou deixar essa aberturinha aqui tá vou deixar porque eu preciso começar a perder um pouco desse oxigênio poluído esses gases que estão aqui em cima eu preciso de fato começar a perder um pouco deles então vou deixar será que o caniço já nasceu nem terminaram os canos ainda que demora né pra construir os canos duplicantes tudo disponível aí pra construir tarefa atual do Adrian ah chegou só porque eu falei eita o vulcão vai começar a pingar aqui aqui já tá no vácuo essa parte aqui já tá no vácuo agora é só lidar aqui com o dióxido de carbono mas ainda tem muito ainda tá em microgramas ainda tá em miligramas ainda nem tá em micro olha eu acelero muito esse processo se eu tirar esses dois blocos aqui se eu tirar esses dois blocos aqui dá pra dar uma acelerada boa nesse processo porque eu faço com que o dióxido de carbono rapidamente se desloque pro restante da sala bom aqui tá pronto não preciso mexer em nada aqui eu preciso daquela água poluída girando aqui dentro depois que eu vou puxar daqui mesmo já já e o ideal era uma água limpa aqui né pra dar um start nesse vapor aqui mas pode ser poluída vai fazer uma bolinha ali de oxigênio poluído né mas dá menos trabalho aí do que ter que fazer todo um trazer toda uma trajetória de água até aqui né eu achei que até o final desse episódio eu já ia ter acabado com todo o dióxido de carbono dessa tela aqui viu mas realmente me pegou aí desprevenido aparentemente eu não tô nem conseguindo drenar a água daqui de baixo mas tá indo sim ó se prestar atenção tava lotado de etanol aqui ó agora já não tem mais nada já drenou todo o etanol aqui e ele deve estar lá naquela parte de baixo lá da minha base ó deve ter uma coluna de etanol falei ó coluna de etanol aqui porque ele não tem pra onde ir ele vai né ficando em linha reta aqui ó enquanto tiver espaço ele vai pingando aqui ó o Gustavo tá trabalhando aqui ó tá fazendo placas de fundo ó você vai falar que um cara desse não trabalha não tem nem como morrendo de fome é o Gustavo né é claro não não permiti que ele comece deixa eu até dar pausa aqui que ele pode tá com muita fome eu sempre esqueço que eu tenho que liberar o barrotônio pros recrutos aqui ó Gustavo puxa pra cá aqui ó pronto pode comer filho pode comer pode comer deixa eu ver como é que ele tava de fome nossa ele tava em 300 calorias já vai 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 menino essa bermudinha sua aí te entrega bonita hein o que que dá esse buraco ah eu fiz esse buraco pra deletar o hidrogênio é verdade 8kg de hidrogênio aqui ó se eu botar o bloquinho aqui eu empurro esse hidrogênio pra cima depois eu faço mais um bloco e eu deleto ele ficou no vácuo aí tá vendo não ficou não mas tá ficando ó o que eu falei pra vocês de auto deletar é isso aqui ó tá vendo ele vai desaparecendo sozinho quando chega a 3 microgramas aí pronto zerou agora vamos voltar aqui pras raízes aqui deixa eu tirar essas duas bombas pode desmontar aqui em velocidade absurda que aí eu vou colar a BP por cima de novo e liberar a água aqui dentro tá tudo muito quente pior que não tá nem adianta eu jogar água aqui agora ixi aonde o bicho entrou ih ele derreteu o over derreteu por essa eu não esperava por essa eu não esperava coitado mano coitado sobrou só ali só o a poça de rover tacanagem tem alguém sufocando ah Leonardo parabéns sai daí seu Zé Ruela some corre aí pronto bom esse cobre aqui vai me atrapalhar né deixa eu secar ele aqui coitado do rover trabalhando tranquilo anda gente antes que esse vulcão entre em erupção de novo pô falta 3 minutos tirar esse material daqui rapidamente e colar a BP por cima e cola aqui por cima ele entrou ele foi pela parte de dentro por isso que deu ruim meu eu não acredito que eles vão deixar formar vapor aqui dentro eu não acredito ó tá pingando aqui um vaporzinho aqui ó tá querendo iniciar um vapor aqui alguém vai ficar preso aqui eu não acredito nisso não já tem o vapor mesmo aí tá fechado sai daí pô vai se prender aí meu filho vem pra cá sai daí Zé tem ainda o Renatinho aqui ó sai daí bomba ficou preso é um gênio é um gênio desconstrói mano ele tá do lado do negócio não desconstrói sai daí mano aí obrigado viu e aí falta ainda essa peça aqui ela tem que ficar ao contrário nesta posição ficou no vácuo ufa pelo menos ficou no vácuo aqui dentro né poderia ser pior beleza agora com isso aqui dessa forma o que eu tenho que fazer eu tenho que conectar água poluída agora nesse sistema que pode entrar olha é esse cano aqui que tá me atrapalhando né peraí deixa eu só dar um clears aqui e aqui porque esse cano aqui ele tem que fazer assim ó certo que é o que vem da a turbina era o contrário lá parabéns tira essa turbina aí o que que tá faltando aqui pra essa água começar a girar eu vou desconectar aqui e vou pôr uma ponte né acho que é mais inteligente desconecta aqui ó e aí se eu pôr uma ponte aqui a água começa o giro e aí tem que desconectar aqui também e trocar esse cano aqui pra um cano cobalto e isso aqui não existe e nem isso aqui e esse cano aqui é o cano da turbina que vai voltar pelo lado oposto beleza e aí aqui inicia o processo do giro nice e tá domado o vulcão calma calma que ele tá ele tá ativo então nós vamos ver ele funcionando ainda aqui nesse episódio calma ó a água entrando aqui no sistema ó água poluída que vai resfriar tudo certo vamos ligar vamos ligar a besta aqui a besta fera esse cara aqui começa a funcionar e aí ele vai começar a aquecer certo ele pode chegar até 325 graus deixa o menino aqui eu posso configurar pra acima de já ficou frio demais já e ele não chegou nem a 200 graus quando o jogo não quer ajudar ele não ajuda né aí agora sim ó subiu a temperatura dele ali aí eu preciso agora de umas gotas de água aqui como é que eu vou fazer essas gotas de água eu posso simplesmente opa avisou lá oi peraí não entendi peraí peraí não entendi ele saiu cheio o que aconteceu aqui tem alguma coisa errada na automação ela não tava assim peraí que eu vou voltar esse foguete peraí que o jogo tá querendo aqui me ó o negócio soltando o rádio raio o foguete nem tá aqui certo pousou ok com ele pousado a automação de sair deveria estar desligada por que que não desligou porque tá faltando um cara aqui ó ele derreteu será eu nem tenho material pra construir mais aqui que seria obsidiana que ele é virado pra cá ó ele desliga deixa eu ver quanto tem aqui de rádio raio nesse cara 21 47 é acabou porque ele gastou tudo né escadas de rocha ígnea peraí deixa eu procurar um material aqui que eu sei que eu tenho aqui nessa tela aqui mineral tudo que for preto é é obsidiana ué cadê sério que eu não tenho nada de obsidiana nesse mapa tenho sim aqui em cima é obsidiana tá tirando trocar aqui pra bloco normal mesmo e aí a obsidiana fica disponível e aí eu troco aqui mas na verdade o foguete ele tinha que ter decolado mesmo né se ele tá zerado ele tinha que decolar mas é que esse cara aqui esse refletor ele tinha que estar virado pra lá será que ele derreteu mesmo sendo de obsidiana acho que não a obsidiana ela vai até 2700 hum pode ter derretido sim pode ter derretido sim ok bom esse foguete tem que ir embora né ele tem que ir embora tá vazio já me avisou certo sim acho que eu que vacilei tava certo tava certo só não entendi porque ele ficou lançando os rádio raio pra cima desesperado porque aqui esse defletor quebrou e ele que mandava pra cá então esse cara só para de mandar rádio raio quando esse aqui tá cheio e ele tá mandando um sinal verdadeiro que ele tava cheio agora é falso né agora é falso e aí ele manda um sinal verdadeiro inverte e aí desliga a saída dos rádio raio aqui ó foi tudo aconteceu eu me confundi por causa desse cara aqui e aí ele não vai deixar eu lançar agora porque sem destino que ótimo é aqui pô lançou né lançou todo enrolado ó deu dano aqui ó 400 graus no resfriador aquático aí o que eu faço eu venho aqui e plugo essa água dele aqui ó certo pra começar a cair umas águas poluídas lá dentro e aí vai fazer vapor deixa eu fazer um vapor lá dentro primeiro vamos dar um clears aqui porque não vai acabar fazendo blocos de gelo lá e eu não quero tá vai subir aqui também um oxigeno poluído mas não vai me atrapalhar ó se eu botar na visão de gás ó tem oxigeno poluído aqui não me atrapalha nem um pouco tá o mais importante é que essa porta é que essa parte aqui começa a transferir temperatura com essa parte aqui ó tá vendo o cobalto diminuindo a temperatura ó 95 ó 94 ele tá trocando temperatura aí vai cair mais cobalto aqui agora e vai voltar a fazer vapor aqui dentro de novo deixa só o cobalto pingar aqui se ele quiser pingar aí pingou ó lá a temperatura automaticamente sobe ó a temperatura do cobalto aqui ó cento e poucos e aí eu posso já ligar aqui pra receber aqui é tudo né aqui é tudo aqui é tudo em prioridade nove certo e o que sobrar pra ficar pra não ficar parado aqui correr o uso de fazer um bloco aqui é tudo em prioridade oito e aqui eu configuro a saída que é se tiver abaixo de cento quarenta pode deixar aberto pra mandar embora e aí o material já tá saindo lá em cima ó como é que tá o trilho aqui certinho ó o material tá indo todo embora cobalto saindo ali a cem graus dá pra pingar mais umas gotas aqui vamos pingar tem que deixar fazer um vaporzinho aqui por enquanto tá bom por enquanto tá bom bateria aqui já tá carregada né quem é que faz esse cara aqui ligar é essa bateria aí só que eu preciso determinar aqui as turbinas né que elas que geram energia aqui quando o vapor estiver quente o suficiente aqui vira pra cá alguém constrói essa turbina aqui rapidinho essa camada de água que tá em cima da água poluída ela não permite que a água poluída solte oxigênio poluído pra quem não tá entendendo tô me referindo a essa camada aqui ó essa daqui que ela tá por cima da água poluída ela não permite que solte oxigênio poluído aqui dentro olha lá porque tá o vapor aqui dentro que resfriou não tem problema tá isso aqui é o de menos porque quando isso aqui virar vapor vai ser tudo de uma vez e esse oxigênio poluído aqui não vai nem fazer diferença aqui dentro vamos ver como é que tá aqui o geralzão a impressão que dá é que a água não tá baixando mas ela tá a impressão que dá é que ela não tá baixando o cloro é visível né o quanto ele desceu do começo do episódio pra agora cloro é visível e aí quando essa fumarola aqui entrar em erupção que falta 13 ciclos tá demorando pra passar os ciclos ó vai construir a turbina fecha aqui tem que confiar no processo não adianta acho que eu já posso tirar esses caras daqui né esses limitadores de transporte aqui ó eu tava até comentando com o João porque que eu me lembre esse cara aqui ele é tá vendo ali na descrição dele ó para desligar o fluxo de material automaticamente quando a quantidade especificada passar por ele ou seja ele desliga ele desliga quando passa a quantidade que você estipula nele aqui né então o nome dele nem deveria ser mais limitador de transporte né nem deveria ser mais limitador porque ele não limita por exemplo aqui é os pacotes aqui ele conta até 500 unidades ele não tá contando os quilos não é quantos quilos tá passando ele tá contando cada unidade que tá passando ali não importa a quantidade da unidade que tem nele pode se construir mas não você vai ficar preso aí mano presta atenção pô sai daí sai daí sai daí sai daí sai daí mano o cara não vai sair saiu ufa ó vai ficar um blocão de cobalto lá dentro hein 400 quilos ó desse lado aqui já não tem mais de óleo de carbono só tem oxigênio poluído enchendo o saco aqui por causa dessa quantidade de água poluída que tem aqui né e acaba produzindo esse monte de oxigênio poluído mas fazer o que né é o que tem pra hoje bom galera é isso finalizar o episódio por aqui um vulcão dominado né os outros eu vou fazendo aos poucos não tem precisa ter tanta pressa até mesmo que ele tá dormente eu ainda preciso tirar as coisas daqui né pra refazer o sistema aqui tudo direitinho tá cheio de gás lá dentro né tem que fazer todo aquele esquema lá devagarzinho deixa eu tirar aqui as estruturas pode tirar essas escadas já certo e tem um outro aqui que eu ainda nem colei a BP nele ainda mas eles já começaram a fazer a parte externa aqui ó certo e o oxigênio tá indo embora pode deixar ir deixa ir embora esse oxigênio aqui eu vou fazer assim ó eu vou construir aqui uma escada e aí eu vou tirar esse painel solar daqui tirar todos na verdade né assim que aí eu só faço a escada finalizando aqui e eles vão ter acesso lá pra cima dessa forma é aqui ó pronto eles tem acesso lá pra cima de volta e aí eu removo esses painéis que esses painéis não estão funcionando mais tá eles já estão sendo ofuscados já pelo painel de cima não deixa passar a eletricidade e eu acho que eu fiz um vacilo aqui talvez eu tenha cometido um erro ou talvez eles arrumaram isso porque se eu não me engano se colocasse o painel solar muito alto ele perdia metade da iluminação mas parece que não parece que eles consertaram tô vendo a luz pegar em todos os quadrados aqui tá bom beleza é isso galera finalizar por aqui provavelmente no próximo episódio já não vai ter mais dióxido de carbono aqui e a fumarola já vai tá espelindo já a gente se vê lá valeu falou